Abertura 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 Você vai sobreviver Destroça eles, Mac! Pedaço por pedaço, porra! Já eram! Abertura 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 Hora do acerto de contas! Agora cê falou minha língua, parceiro. Abertura 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 Eu caí! Abertura Abertura Preciso que ajuda aqui! Acabei com eles. Granada Flash! Não tem como você se esconder disso! Vai explodir! Granada Flash! Destroça eles, Lani! Faz eles gritarem! Vocês mexeram com as pessoas erradas! Nós vamos achar cada um de vocês! Tem mais! Vindo do celeiro! Destroça eles, Mac! Pedaço por pedaço, porra! Ah! Granada de fragmentação! Ah! Granada de fragmentação! Hora do acerto de contas! Hora do acerto de contas! Agora você falou minha língua, parceira! Hora do acerto de contas! Foi ferida! Levanta! Destroça eles, Lani! Faz eles gritarem! Sem de vocês pra cada aldeão assassinado? O que acham disso, seus desgraçados filhos da puta? O que acham disso? O que acham disso? Vai explodir! Vocês mexeram algumas pessoas erradas! Foi pra isso que eu tô aqui! Foi pra isso que eu treinei a minha vida foda! Foi pra isso que eu tô aqui! Destroça eles, Mac! Pedaço por pedaço, porra! Estroça ele! Isso vai acabar com eles. Morreu. Tem mais. Vindo do celeiro. Inimigo destruído. Inimigo. 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 Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Hora do acerto de contas! Agora cê falou minha língua, parceira. Peguei! Nós vamos achar cada um de vocês! 100 de vocês pra cada aldeão assassinado? O que acham disso, seus desgraçados filhos da puta? Ah! Ah! Destroça eles, Lani! Faz eles gritarem! Vai, Tudy! Não sei o que nada foi! Ah, merda! Não vamos deixar nenhum de vocês filhos da puta fugirem! Não tem como você se esconder disso! Tem mais! Vindo do celeiro! Vocês mexeram algumas pessoas erradas! Ah! Destroça eles, Mac! Pedaço por pedaço, porra! Descoce! Acabem com eles! Descoce os Todos os A arma enferrou. Arca a arma com aquele drone. Estão indo para o celeiro. Ótimo, estamos assustando eles. Estão indo para a arma. Estão indo para a arma. Estão indo para a arma. Muita foda! 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 Vai morrer! Vem pegar a munição! Muita foda! Eu caí! Isso é tudo que eu tenho! Muita foda! Te peguei! Ah! Ah! Inimigo eliminado! Ah! É que eu acho que está aqui! Sim. Ah! é outro espero não tá atrasando vocês tá mandando bem certo aí eu dou queria que seu pai te disse agora o famoso co vai acabar com a raça do rock se fica sabendo desse escândalo zinho munição tá pronto o 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 Caramba! Ainda não terminamos a nossa caçada. Abre a porta! Caralho, olha o que temos aqui. Um silverback? Acho que a gente pode fazer bom uso dessa belezinha mortal. Hein, Scorpion? Abre a porta! Isso não vai funcionar sem energia. Mac, é com você. Pode deixar aqui, Gun. Ah, isso vai ser um massacre do caralho! Abre a porta! Seus filhos sapus! Queremos acabar com o resto de vocês, tá entendendo? Acaba com eles, Scorpion! Abre a porta! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?